Música Imagem da barragem de Oiticica que começa já a receber água da transposição do rio São Francisco Isso é uma alegria para o nordestino, principalmente para o município do Rio Grande do Norte e todo o estado Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos Música 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 Música